Agora, gurias, vamos falar de tratamento de imagem, de foto, que é uma coisa que vocês já falaram que é uma dificuldade e não precisa de Photoshop, não precisa, tá? Eu trato todas as imagens que eu mando, que eu compartilho lá no Telegram, eu trato só no Snapseed, tratar é ajustar, fazer ajustes na imagem, tá? Esse programa que eu vou te mostrar aqui, esse app, ele substitui o Photoshop tranquilamente e tu consegue ter no teu celular, isso é maravilhoso, porque daí tu faz as fotos com o celular e tu já trata elas aqui e deixa elas muito, muito legal. E ele também é do Google, Google Snapseed, já vou compartilhar a tela contigo, mas deixa eu conversar contigo um pouco antes pra tu conseguir entender, tá? Então, ele faz a edição das imagens, tu consegue clarear a foto, porque é muito difícil tu conseguir ter a luz ideal. Muitas vezes, é o mesmo com o softbox aqui, gurias, eu tenho duas luzonas enormes aqui, mais uma lá no teto e ainda assim, muitas vezes não fica clara o suficiente. Então, eu sempre gosto de dar uma clareada, especialmente no fundo da foto, que é pro amigurumi vir pra cima, né? Pra destacar ele. Consegue, consegue corrigir o fundo, consegue aumentar a nitidez da foto e aí as correções mais avançadas e tal, tu consegue fazer também como as curvas, que funciona como um mini Photoshop, que tu consegue ajustar a cor, inclusive. É um pouco mais avançado, de novo, se vocês quiserem avançar nisso, pesquisem vídeos, porque no YouTube tem, tá? Explicando como é que consegue tirar o máximo do Snapseed. Então, tá, o Snapseed tem essa folhinha que é a marca dele, então, quando tu for procurar lá no Google Play, tu vai achar com essa carinha aqui, ó, tá vendo? Tá instalado no meu telefone já, então, ele me mostra ali que tá instalado no meu telefone. Então, ó, tá mostrando aqui que ele tem algumas telas, né, das coisas que tu pode fazer. É um editor de foto profissional e completo desenvolvido pelo Google. Então, ó, tá mostrando aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, tá mostrando aqui 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 ó, tá mostrando